Natal Então vai pro vento Jogando e representando A zorra da bunda nesse paredão E representando a zorra da bunda Nesse paredão Aí o Tony pra quebrar Nesse paredão Me representa grandão Joga de novo no chão É o vento jogando a zorra Nesse paredão Nesse paredão Ela tá com o dinheiro do Luga Com o dinheiro da cerveja Com as amigas do lado Não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Mulher de cabelo feio, com seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer guerra com dinheiro, ela não quer guerra com dinheiro Tá fez pé e mão e a depilação é de neném Ela não quer guerra com dinheiro, ela não quer guerra com dinheiro Dona Miriam e Carla, Priscila de Souza, meus amores Me representa grandão, joga de novo no chão Você que tá ouvindo a 95FM É simparedão É simparedão É simparedão Mirela, eu vou mandar bem rápido um abraço Obrigado Obrigado